Chegamos no Vale do Jequitinhon, aqui em Turmalina, Minas Gerais. Do meu lado, Deusani. Tudo bem, minha querida? Oi, tudo bem. Aqui no seu receptivo que a gente vai ficar esses dias. E é isso então, né? Vamos ver. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Olha que bonitinha essa mesa posta aqui, minha gente. Olha, tá cheirosa. Cheirinho. A cozinha é o lugar mais gostoso da casa. Não é? Eu pensei assim, mas eu sei que eu tô com fome. A boa é que a gente tá em Minas Gerais, porque aqui a gente sempre pode viver.